O 6º Departamento da Polícia Civil apresentou hoje de manhã em Lavras, no sul de Minas, um balanço das ações ao longo do ano na região. A informação é que mais de 4 mil pessoas foram indiciadas em inquéritos relacionados a várias infrações penais. Além disso, foram mais de 1.500 medidas protetivas expedidas em combate à violência doméstica e a polícia também informou que houve um trabalho intenso contra o tráfico de drogas. Os delegados que representam as delegacias do 6º Departamento deram uma entrevista coletiva para falar desses resultados. Vamos ver, balança aí. Hoje apresenta um balanço das atividades que foram realizadas durante todo o ano pelas delegacias regionais e também pelo Departamento, incluindo o núcleo correcional, a corretoria que atua neste departamento, e denominando essa ação de Operação Eutina. Por que Eutina? Porque Eutina representa E-U-T-H-Y-N-A. E-U-T-H-Y-N-A. Representa uma prestação de conta, né? Uma prestação de conta, na verdade, buscando lá nos ídolos de Grécia Antiga, representava uma prestação de contas que era realizada pelo servidor público, pelo funcionário público, que é o nosso caso. E, além dessa prestação de contas, nós também fizemos uma operação, essa operação, cerca de sete dias, uma operação direcionada ao combate ao tráfico de drogas, à violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes contra o patrimônio. Então, basicamente, tráfico de drogas, crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes contra o patrimônio. Durante essa operação, dessa semana, foram presas dez pessoas, sendo sete prisões realizadas na Delegacia Regional de Labras, duas prisões, duas ou três prisões, duas prisões na Delegacia Regional de Varginha e uma prisão na Delegacia Regional de Três Corações. E também na Delegacia de Campo Belo, na Delegacia Regional de Campo Belo, restou apreendido um menor infrator por ato infracional de homicídio, homicídio consumado. Isso. Homicídio consumado. Então, o E729, com mais um, 10, 11. Então, no final das contas, 11. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Varginha, pela Delegacia Regional de Varginha, sendo que dois desses mandados foram cumpridos em Poço de Caldas.